Ele era um tal, um cara tão legal que fascinava você Tinha um Puma GT com vidro fumê Tinha os olhos no AP só pra você ver, pode crer Lutava Karate como nos filmes da TV Eee, você precisa de alguém Que te dê segurança Senão você dança Senão você dança Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco Estamos aqui com o Puma GT com vidros fumê Que a Raze Studios lançou pro glorioso automobilista Nas vésperas do Natal Mas como eu, assim como quase todo mundo Estava envolvido com afazeres familiares nas datas natalinas Não pude gravar o vídeo ontem, então estou gravando hoje, domingo Ou terça-feira à noite, dia 25 de dezembro À noite eu vou tentar subir esse vídeo até amanhã cedo Provavelmente amanhã na hora do almoço Ui Porque já são 10 horas da noite Esse aqui é o Puma GTE O... Aquele... O primeiro lançado nos anos 70 Acho que nos anos 70 Que tem toda a mecânica do Fusqueta É um motor AP De 1.7 litros Ui São 112 cavalitos de potência Distribuídos em 685 quilos Se eu não estiver falando besteira Uma rotação que vai mais ou menos até a casa dos 7000 RPM Um carrinho que foi febre no Brasil Entre os jovens abastados Quando o seu pai, quando o meu pai era jovem Muito tempo atrás E se você não tem 12 anos de idade E o seu pai tem a minha idade Mentira, se você tem 12 anos de idade e seu pai tem a minha idade Coitado do seu pai Que teve filho com 18 anos Estou com 30 aí Mal consigo cuidar de uma cachorra São 4 marchinhas aqui Não sei qual que é a velocidade máxima Que essa coisa pega Ui Mas ele é gostoso de pilotar Não vai embora São 4 carros lançados Se eu não estiver enganado Eu farei um vídeo Para cada um dos carros Mas com certeza o que eu mais vou gostar É desse aqui Carro mais antigo Ah não, tem um outro também Nossa, eu nem sabia que existia Ele é totalmente diferente do Do padrão Puma de design Esse monitor está ficando meio torto Precisa arrumar ele Ui, meu Deus Nossa Senhora Tem um gol atrás de mim Bom que ele é tração traseira Ah, está difícil aqui O force feedback está muito legal Estamos chegando nesses dois aqui da frente As configurações aqui são Inteligência artificial em 100% Agressividade alta E obviamente Nenhuma ajuda de direção Porque já que é para ser ruim Vamos ser ruim com dignidade Eu só coloco A ajuda de direção Quando o carro tem muito torque Eu vou ficar sofrendo com 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 a tração dele Aí eu coloco uma ajudinha De tração Um controlezinho de tração Porque, né, quem nunca Até a Fórmula 1 coloca Vamos passar esse Passat Vamos passar o Passat Que bonito esse Passat Esse aqui é o Fórmula Classics Fórmula Classics? Não São os Copa Classics? Alguma coisa assim Que tem gol Não sei se tem fusquinha nesse aqui Mas tem Passat Uno Que bonito A Raze é foda, cara A Raze é muito legal Ui, meu Deus Traseiradinha Aquela corrigida Eu acho que é de graça É de graça, eu acho Esse pacote aqui Ai Errei o Punta Taco Quase que eu fui embora Muito bom, muito bom Cara, é uma delícia De pilotar esse carro Que carro gostoso Que carro gostoso, cara Os vídeos com o automobilista Eu reparei que são os vídeos que menos dão views no meu canal Muito menos que os com o acerto Corsa, por exemplo Ou que o iRacing Mas, cara É o carro É o simulador que eu mais gosto de pilotar Se for só para colocar um carro na pista e brincar É o que tem o feeling mais gostoso, cara E como tem carro nacional Tem pista nacional É muito, muito gostoso Mas mesmo se não tivesse O trabalho da Razer é maravilhoso, cara Eu não sei como pode ter alguém que gosta de simuladores no Brasil E não tem o... E não tem isso aqui Não tem esse jogo Esse simulador Às vezes tem promoção por 30 reais, cara Por 30 conto, ó Você pega um Puma GT Puma GTE Vai para Tarumã E fica brincando contra Unos, Passatis e Gols Tem coisa mais legal que isso Plural de Gol é Gols? Ou Gols? Ainda com L Nunca, nunca, nunca pensei nisso, ó Atingindo o que? 160 por hora? Será que vai? Vamos ver a velocidade máxima desse carro Assim Dos Classics aqui Dos da Copa Classics É o que eu mais gostei Disparado, cara É uma delícia esse carro Acabei não vendo Quanto que ele ia ter de velocidade máxima Eu tenho a memória de peixe Eu esqueci de ver Velocidade máxima em Tarumã, né? Memória de peixe, cara Olha que Olha que uninho lindo, cara Olha que uno lindo Meu Deus Esqueci de pôr pra gravar Falando em memória de peixe Esqueci de pôr pra gravar A câmera no meu pé aqui Porque eu tô descalço também Pra gravar com câmera no pé Eu tenho que colocar um sapato Um tênis Fica feio descalço Fica parecendo favela Nada contra a favela Mas é que fica meio desmanzelado Cara, o force feedback tá muito gostoso Impressionante Toda hora corrigindo o volante aqui Vamos ver, hein? Vamos ver a velocidade final agora aqui 150 Vai pra 160 Quase 170 por hora Imagina 170 por hora nessa Nessa vespa aqui Tem que ter coragem, hein? Ó, passei 3 Depois que os pneus aquecem Fica bem mais fácil Vai se eu consigo chegar naquele Naquele unito ali Agora Não tinha Uno Nos anos 70, né? São clássicos, mas Não são todos Da mesma época Bom, não tinha Gol Nos anos 70 também, né? Então Não fala besteira Eu acho que o Gol BX ali Que é o que Compõe esse carro aqui E esse Uno São mais ou menos Contemporâneos O Passat É mais ou menos Do final dos anos 70 Lembro que meu pai Tinha um Passat 78 Passat Beige Passat GLS 78 GLS ou GLX? Não lembro agora Ele teve um Gol Chegou a ter um Gol Desses BX Teve um Gol GTS Teve um Gol GTI Gol GTI 2.0 Coisa linda Fritava É Fritava pneu Na Em segunda marcha, cara Uma coisa Linda Aquele carro Estamos chegando Estamos chegando A diferença Que faz o pneu Estar aquecido É muito grande Apontar taco Deixa Andar Deixar espalhar A gente acelera Mais ou menos Na hora certa Senhores Esse é o primeiro carro Que eu vou testar Aqui do pacote Vou tentar gravar Um vídeo por dia Provavelmente Vou conseguir Porque eu estou De férias ainda Com cada um Dos carrinhos Que a Razor Lançou aqui Pro AMS Mas desde já Só por esse carro aqui Já vale a pena Cara Vale a pena você Ligar o seu AMS E botar essa coisa Linda na pista Olha que espetáculo Olha que barulho Lindo Correu em Tarumã Combateu no Vietnã Passando aqui One lap to go One lap to go Uma volta Para o final Vocês não vão ouvir O spotter Porque eu vou gravar O áudio Depois Estava dando Muita queda De frame rate Com Não vai fazer Cagada Na última volta Com o OBS Ligado Eu preciso comprar Uma placa de captura Vai facilitar Minha vida Bastante Porque eu gravo O jogo E aí Depois Eu tenho que Pegar o replay E gravar O O som Do carro Tudo Aí demora Muito Mas tá caro Uma placa de captura Aliás Eu quero Eu preciso Trocar meu pedal Porque tá dando Problema já Estão com os sensores Todos zoados Já me falaram Para limpar eles Mas eu tenho medo De abrir isso aqui E limpar E dar bosta E eu ficar sem mesmo Não sei o que eu faço Quero trocar Meu sonho de consumo É comprar um Direct Drive Mas tá muito caro Mais de 7 mil reais Sem condições E trocar esses monitores Eu queria um monitor maior Enfim Muita coisa Pouco dinheiro Senhores Espero que tenham gostado Desse vídeo Puma GT GTE Do pacote Da Razer Studios Aqui que é um presente De Natal Para quem tem O automobilista Recomendo já Eu vou fazer um teste Não andei nos outros carros Ainda Eu vou fazer um teste Com cada um deles Um videozinho De mais ou menos 10, 15 minutos Cada um Um outro celular caiu Ainda bem que não foi esse O celular que caiu Deixa eu sair daqui Porque eu não quero ser Esmagado Mas eu espero já Que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo A gente se vê então Provavelmente na quinta Na sexta E no sábado Com os outros Três vídeos Dos outros três carros Que a Razer lançou Aqui da Puma Para o automobilista Beleza? Falou pessoal Tchau, tchau